Olá, eu sei o que é aí, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar mais um pouco sobre a skin Ultimate da Samira. Galera, é o seguinte, os dataminers estavam aí na expectativa de conseguir achar as bordas das skins Soul Fighter. As bordas das skins não estavam, parece que na semana de revelação das skins Soul Fighter lá no PBE. Daí, depois de muito tempo, parece que as bordas finalmente entraram no PBE e os dataminers conseguiram encontrar algumas coisas a respeito das bordas. Então, eu estou aqui no canal do Julex Gameplase e primeiramente ele estava fazendo o dataminer dos arquivos lá no PBE e ele não encontrou a borda da skin da Samira lá na loja de Tokens. Nós já sabemos que teremos passe de evento Soul Fighter e nesse passe de evento a gente tem lá uma loja de evento onde a gente pode encontrar alguns cromas especiais, bordas das skins, também tem orb e mais algumas coisas aí que eu já nem me lembro mais faz tempo que eu não consumo passe de evento, então tem essas coisas, tem alguns cosméticos a mais que dá pra você pegar na loja de evento. E bom, lá no meio da loja do passe, o Julex inicialmente não encontrou a borda da Samira pra gente conseguir pegar ela através dos Tokens Soul Fighter. Depois de um tempo ele encontrou as bordas das outras skins, inclusive a borda da Nafiri tá aqui também e finalmente ele constatou que sim, a borda da Samira não vai ser obtida por Tokens. Gente, assim, até faz um pouco de sentido a borda da Samira não ir de oferta pra loja de Tokens, pra loja gratuita porque afinal de contas ela tá vindo aí com o Tier Ultimate de skins, então talvez seja esse o motivo da borda da skin da Samira não ir pra loja de eventos de Tokens. E daí, gente, temos algumas informações que o Newton lá do canal Notting Games trouxe falando que no lançamento da Samira, a skin Ultimate da Samira vai custar por volta de 4.125 RP. Fazendo com que o preço de lançamento da skin da Samira seja o maior preço de skin que a gente tem em todo League of Legends. E, gente, eu fui conferir, inclusive, se por um acaso a Luxe Elementalista tem um preço maior. E não, gente. A Luxe Elementalista tem o preço padrão de uma skin Ultimate, 3.250 RP. Que é o mesmo preço de lançamento da skin da Serafine KDA All Out. E, se eu não me engano, também é o mesmo preço da skin do Exe Puxifier, DJ Sona e o de Guardião Espiritual. Igual, eu não lembro direito, eu vou conferir depois o preço dela certinho. Porque eu tenho as skins, eu não comprei, mas eu obtive em Orbs. Então, não aparece o preço das skins aqui na loja do cliente. A única skin Ultimate que tem um preço inferior, que daí, acho que seria o preço padrão pra aquele tier intermediário entre Ultimate e lendário, é a GGMF. Galera, sinceramente, eu não sei exatamente o que a Riot tá pensando a respeito da skin da Samira. Talvez, talvez, a questão da borda da Samira não seja um problema. Talvez, essa borda da Samira fique eterna. Se você comprar a skin, você recebe diretamente a borda. Porque, afinal de contas, você tá comprando um tier, assim, muito VIP. Tá comprando um tier extremamente premium, né? Deveria ser assim o caso, que é o tier Ultimate. Então, gente, existem algumas coisas, principalmente um ponto que veio junto da Serafine KDA All Out. Eu não lembro, eu não sei, porque, realmente, inclusive, eu não tenho e não pretendo comprar. Porque, gente, é muito caro comprar uma skin Ultimate. Eu não sei se a Luxe Elementalista tem borda. E eu não sei se, se eu comprar, por um acaso, a Luxe Elementalista, A skin, ela já vem direto com a borda. Ou seja, se eu comprar a Luxe Elementalista, eu vou receber também a borda da skin. Isso, gente, eu realmente não sei. Quem comprou recentemente a Luxe Elementalista, fala pra mim se você teve a borda habilitada. Eu acho que a Luxe Elementalista não tem borda. Eu acho que nenhuma skin anterior à Serafine KDA All Out tem borda, se eu não me engano. Talvez o Udyr Wajan Espiritual tenha recebido uma borda nova com o rework do Udyr. Então, eu também não lembro, mas acho que o Udyr recebeu borda. E aí, eu não sei, também, se todo mundo que já tinha a skin do Udyr recebeu borda. Ou se só quem comprou aí a borda do Udyr. Não sei nem se vendeu a borda do Udyr, que tem aí a borda do Guardião Espiritual. Mas, o que a Serafine trouxe e que pode estar implementado na skin da Samira? A Serafine, gente, já começo por aí, né? Que a Riot vendeu a skin da Serafine com o seguinte. Por 3.250 RP, Serafine KDA All Out, lógico, virá não só com a skin Ultimate, mas também com dois ícones, um emote e a moldura, que poderão ser obtidos como parte da jornada narrativa que vocês habilitarão ao comprar a skin. E, gente, sim, essa propaganda aqui da Serafine KDA All Out foi uma das coisas que a galera, nossa, massacrou demais a venda da skin da Serafine. Principalmente nessa questão de... Nossa, a skin da Serafine vem com o tier Ultimate. Uau, que incrível, né? Qualidade, sim. Três lendárias fazem um Ultimate. Continue assim, Riot. Bom, de qualquer forma, independente da propaganda horrorosa da Serafine KDA All Out, ela foi um sucesso, tá? E aí, sim, a outra propaganda da Serafine KDA All Out é que ela tem ali uma mini-quest onde você vai avançando com a jornada da Serafine até que lá, no final, você habilita tudo da Serafine. Principalmente, você habilita a moldura da Serafine. Então, mesmo que você não tenha comprado a Serafine KDA All Out no lançamento, que eu sei, eu lembro, no lançamento da skin, você podia comprar a skin, pagava o preço da skin, e também, já desde o princípio, você tinha a borda. Você já tinha a borda da Serafine KDA na primeira forma dela. Você não teria que esperar pra completar a missão e daí receber a borda. Com a Samira, parece que temos aqui um pequeno problema. Porque, se a Samira não vai ter a borda disponibilizada na loja de tokens, e se você só vai conseguir obter a borda da Samira, né, supostamente, você só vai obter a borda da Samira na compra inicial, ou seja, naquele primeiro período de venda da skin, aí fica meio complicado. E depois desse período de venda da skin, é que daí o preço cairia para o preço padrão de skins Ultimate, que é ali os 3.250 de RP. Então, na primeira leva de venda da Samira, teríamos que pagar, para ter a borda, 4.125 de RP, aparentemente. Só que, assim, na venda padrão mundial, essa borda viria apenas na venda do pacote Ultimate. Aqui no Brasil, a gente tem que ver como é que vai ficar, porque não pode vir esse produto sendo ofertado desta forma aqui para o Brasil. É proibido. Então, pode ser que, inicialmente, a gente consiga comprar o ícone da Samira com a borda, pagando 550 de RP, separado do pacote. E depois, aí, no momento que você tiver sorte, você tira a skin da Samira na orb e coisa e tal, e daí a skin já fica lá com a borda, porque você comprou o ícone separado, e o ícone vem junto com a borda. Gente, não sei, tá? Não sei. Essa skin da Samira, realmente, a Riot quis entregar muito, não tá entregando nada, tá? Ah, tem... Tem o sistema de contagem de abate, que daí a galera me corrigiu, falou que o Jax, tá? O Jax reino dos mecas, já tem esse sistema de contagem de abate. Tem a finalização de Pentakill, que daí, né, tipo, Diana, Pike, parece que a Kaiça, a Guardiã Estelar também já tem. A Samira não vem com aquela interface diferenciada, tem umas skins lendárias que tem uma interface diferenciada, dependendo da animação que elas fazem. A Samira não tem isso, tá? Foi um item lendário que não veio pra skin, assim, recortes de lendária da Samira. E o principal padrão de toda skin Ultimate, até a Seraphine Cadillow, a Samira não muda de forma. Tá? Ela tem uma evoluçãozinha ali na aparência da Ultimate dela, mas isso também é um recurso que, gente, a Katarina, rainha de batalha, né, dá de 10 a 0 na Samira. Galera, se a Riot realmente fizer isso, se a Riot realmente vender a Samira por um preço de 4.125 de RP, eles estão, assim, exagerando. Tá? Exagerando muito. A Samira não é uma skin que chega a um nível Ultimate, ela não bate a Luxe Elementalista. Ah, o que a Luxe Elementalista tem a mais se comparado à Samira? A Luxe Elementalista tem só 10 formas, ela não tem um sistema de Pentakill, ela não tem... Gente, viu o ano de lançamento da Luxe Elementalista? Tá? Primeiro? Primeiro? Primeira coisa é essa. Então, pra aquele ano, a Luxe Elementalista trouxe um recurso que nunca existiu no League of Legends antes, que é ter, assim, muitas trocas de forma de uma vez só. E isso foi uma evolução do que veio com a DJ Sona, que a DJ Sona também, ela já mudava de forma. E daí, com a GGMF, a qualidade caiu, tá? A GGMF realmente não é uma skin Ultimate de uma qualidade, meu Deus, como é uma Ultimate. E depois, a próxima skin Ultimate lançada, que foi a Seraphine, por mais que a Seraphine seja também um recorte de três lendárias numa só, ela trouxe uma coisa nova para as skins Ultimate, para o Tier Ultimate, que pode ser implementada em skins futuras, que é o sistema de Quest, tá? É um sistema de progressão de evento fora do jogo. Então, por mais que a Seraphine tenha milhares de questões também que não favorecerem o lançamento dela, ela trouxe um recurso novo para o Tier Ultimate. E a Samira não está trazendo nada de novo, nenhum recurso novo a Samira está trazendo, nem um. Inclusive, a Samira está perdendo, tá? A Samira perdeu, muito. A Samira não é uma skin que dá para a gente engolir como Ultimate. Da mesma forma que a GGMF causou muito estragalhaço e que não é reconhecida como uma skin Ultimate, a Samira também não deve ser conhecida como uma skin Ultimate. Ela é pior ainda que a Seraphine. A Seraphine são três lendárias completas numa só e a Samira é só um monte de retalho, tá? A Samira é literalmente um monte de retalho de lendária para fazer aí uma skin que eles estão chamando de Ultimate. Eles estão querendo vender para a gente num preço absurdo só para conseguir assim, ah não, a borda é exclusiva só da venda inicial. Gente, a Seraphine oferece a borda infinitamente. Com promissão, você tem borda. Sempre que você comprar uma Seraphine Cadillout, você vai ter a disponibilidade da borda. Inclusive, por causa da Seraphine Ultimate, a Riot veio fazer aqui um artigo situação de skins e evento. E lá no final do artigo, eles têm essa parte aqui que é a respeito do Tier Ultimate. Na verdade, eu não lembro se foi depois da Seraphine ser lançada ou foi antes da Seraphine ser lançada, mas pode ser que tenha sido antes. Acho que esse artigo veio por causa da GGMF, inclusive. É, realmente, acho que esse artigo veio antes da Seraphine Cadillout ser revelada, porque daí, por falar em fantasia dentro do jogo, vamos conversar sobre os tiers de skin, principalmente o Tier Ultimate. Sempre que decidimos quem era uma skin, discutimos muito a que tier ela deve pertencer. Para decidir, as principais questões a considerar, que são até que ponto podemos levar essa ideia à sua execução. A voz básica do campeão combina com a temática ou parece deslocada? Quais são as nossas ideias criativas para as novas animações e efeitos visuais? Que ganchos criativos ou ideias interessantes podem dar tom dessa skin? Quanto tempo levaríamos para entender totalmente a fantasia escolhida? Vejamos o exemplo do Thresh Florescer Espiritual. A ideia inicial era e se, ao colecionar almas no campo de batalha, o Thresh ficasse tão poderoso que pudesse alternar entre a forma humana e a forma demoníaca? Examinando o conceito principal, se tentássemos criar essa skin épica, provavelmente não conseguiríamos apresentar essa fantasia devido ao tempo limite que tínhamos para trabalhar nela. Depois de muita conversa entre as equipes, decidimos fazer dessa uma skin lendária e dedicar mais tempo à sua produção para poder oferecer de um jeito que queríamos. Ou seja, aqui eles já mostram que eles queriam o Thresh Florescer Espiritual como uma skin épica, só que fazer com que o Thresh mudasse de forma tornaria ele uma skin lendária e faria com que ele precisasse de mais tempo de trabalho e a Riot fez isso. Então não vamos dedicar mais tempo à skin do Thresh Florescer Espiritual e a gente tem uma skin de qualidade e ela é uma skin lendária. E aqui eles não falaram nada com nada, eles só falaram que eles precisam decidir muita coisa se o campeão combina, se a voz do campeão combina, se realmente aquela temática vai combinar com o campeão e se o que eles querem oferecer para a fantasia faz sentido com aquele campeão e com aquela temática. Soul Fighter, faz sentido com a Samira? Faz sentido. ela combina com a temática? Combina. Ela vai entregar a fantasia da temática? Provavelmente. Ela está entregando animações ou efeitos visuais novos? Não. Não. Tá. Isso aqui já é um quesito que eles botam para a skin ultimate. A Samira está entregando isso? Não. Não está. Sei lá, tipo, novas animações e efeitos visuais. Gente, novas animações na movimentação da skin é padrão para qualquer lendária. Efeitos visuais? Tá. Ela tem efeitos visuais bons, mas ela também não traz nada, não agrega nada. Nada. Cara, sei lá, essa skin da Samira está dando muito o que falar e de novo, a Riot não está conseguindo entender como fazer o tier ultimate funcionar. Eles conseguiram, até a Lex Elementalista, fazer o tier ultimate funcionar. Trazer coisas novas para o tier ultimate. Com a GGMF, eles não conseguiram entregar nada. Com a Serafine, eles conseguiram, assim, entregar de um jeito que realmente não agradou muita coisa. E tentar entregar uma skin que não vai te oferecer moldura permanente e com um preço superior de R$3.250, na loja, na semana de lançamento da skin, só por causa de uma borda, vender ela a um preço muito maior. Não sei, estranho, tá? Estranho. E, pelo jeito, a gente não pode esperar mais nada do tier ultimate, a Riot não vai trazer mais novidade nenhuma tecnológica mecânica para o tier ultimate. Gente, desde a Serafine, que, gente, a Serafine, a única coisa que ela entregou foi aquele sistema de quest. Esse sistema de quest podia ter vindo para a Samira de um jeito melhor, a Riot podia utilizar esse sistema de quest da Serafine para a Samira e não utilizou. Assim, só não sei realmente qual é a ideia com a Samira. A Samira é uma campeã popular? Ela é uma campeã popular. Está vendo que matemática popular? Provavelmente, Soul Fighter vai se tornar uma temática muito popular. Mas a Samira tem um potencial tão grande de venda assim, ela tem um potencial de venda. A Samira vende. Atiradores, geralmente, vende. Atiradores, como a Samira, vendem bastante. Mas eu não sei se vai bater isso aqui. Tá? Não sei se realmente a Samira vai conseguir algo no nível que foi a venda da Serafine. No nível que é a venda da Lanksella Mentalista. Espero que a Riot seja transparente quando eles falarem a respeito dos resultados da venda da Samira. E se na próxima vez que eles forem trazer um Tier Ultimate novo, se realmente vai ser uma skin de qualidade Ultimate. E não, novamente, um monte de retalho. Isso aqui também foi uma colação de skins lendárias numa só. Tier Ultimate não passa de retalhos de lendárias atualmente. Bom, o vídeo ficou por aqui. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.